Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Na verdade, hoje não estamos no meu laboratório, estamos na Manutenji. E caso vocês não conheçam aí da Manutenji, já teve outro vídeo que eu vim aqui no canal, mostrei tudo o que eles fazem por aqui, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem e conhecerem um pouquinho mais esse lugar mágico que abriu as portas para mim e para o Eduardo para que a gente pudesse montar os nossos primeiros kits protótipos dos Eletroblocks. Então eu estou aqui hoje e eu quero trazer vocês em um dia de trabalho meu por aqui. Neste momento nos Eletroblocks nós estamos montando a nossa última versão protótipo porque nós temos o objetivo de identificar todos os errinhos do nosso projeto para depois sim poder fazer uma produção em escala comercial, não é mesmo? E tem muitos erros acontecendo, muitas coisas mesmo. E vocês vão acompanhar um dia de trabalho meu aqui hoje e ver tudo o que estamos passando por aqui. E é isso aí. Mais do que falar, vamos mostrar então para vocês tudo o que estamos fazendo, não é mesmo? Esse daqui então é o meu espaço de trabalho, essa cadeirinha aqui, ao lado do espaço de trabalho do seu PMI, que está ali, está me ajudando. E é aqui, nesse local, aonde eu estou fazendo vários recursos técnicos para conseguir fazer com que os bloquinhos que não estão funcionando, funcionem. E a gente está, nesse momento, trabalhando no sensor de luz, que ele não está funcionando muito bem. Na verdade, ele não está atuando como ele deveria, que é toda vez que a gente coloca a mão em cima, ele apagar o LED. Quando ele estiver livre, ele deixar o LED aceso. Na verdade, não só o LED, né? Todos os atuadores. Ele não está funcionando da maneira correta. E a gente está tentando descobrir o porquê, aonde foi que a gente errou. A gente já deu uma olhadinha no esquemático do circuito e parece que a lógica de circuito está ok. E muito provavelmente algum componente que não está atuando da maneira correta. Então é isso que a gente está tentando descobrir agora. E aqui tem todos os bloquinhos dos eletrobloques que a gente está fazendo. O buzzer, o LED, o motor e a bateria estão funcionando perfeitamente. Já corrigimos os erros. O inversor, que é a porta-anote. Por incrível que pareça, foi o único bloquinho que a gente montou e não deu erro nenhum. Então, provavelmente ele está errado e a gente não sabe disso, né? Porque a gente fica na dúvida, até porque parece que é um milagre algum deles funcionar de primeira. Esse daqui foi o único que aconteceu nisso. Mas estamos evoluindo bastante, né? O botão também está funcionando, só que tem alguns errinhos na descrição. Então ele ficou ao contrário aqui, na verdade ao invés de liga tem que ser desliga. E onde está desliga precisaria ser liga, né? Ele está ao contrário. E o sensor de luz é o que a gente está trabalhando agora. O que está faltando funcionar mesmo é o potenciômetro e o sensor de luz. Esses dois aqui ainda não deram nenhum sinal de vida. E no dia de hoje estamos focados para tentar fazer o sensor de luz funcionar. E os componentes eletrônicos, eles são super pequenininhos. Olha só, vocês conseguem ver ali no meu dedo? Então eles são muito, muito pequenininhos. Mas é super difícil soldar eles na mão. Esse tipo de componente são os componentes SMD. Que é quando a gente olha assim para as plaquinhas de circuito e tem esse monte de pontinho maluco, né? Então cada um deles é um componente eletrônico. E eu já expliquei isso em um vídeo anterior aqui do canal. Que os componentes eletrônicos, eles têm diferentes encapsulamentos. Mas uma coisa que a gente errou muito nesse projeto aqui. Foi não ter selecionado corretamente os encapsulamentos. Então a gente tem alguns componentes que eles são extremamente pequenos. O que dificulta muito nessa parte de protótipo, onde a gente vai fazer as coisas à mão. Mas não só nessa etapa aqui. Depois para a linha de montagem, esse tipo de componente super pequenininho aqui. Faz com que às vezes a máquina falhe e não consiga pegar o componente. Desperdiçando muito mais componente do que o encapsulamento maior. Então isso é uma coisa que a gente também está aprendendo nessa fase de protótipo. E que com certeza a gente vai mudar no projeto para a próxima etapa, né? Bom, cheguei em casa agora. Quero contar um pouquinho para vocês os meus avanços do dia. Que, no caso, não avançaram. Ainda não consegui fazer com que o sensor de luz funcionasse. O que é uma pena, mas não vou desistir. Amanhã tem mais. Foi um dia muito intenso, mas foi muito legal, muito produtivo. Na verdade, conseguimos sair do não sei o que está acontecendo nesse circuito aqui. Parece magia negra para... Ah, pode ser que tenha um erro exatamente aqui. Então isso é uma grande evolução. Saber que pelo menos alguns erros a gente está conseguindo identificar. O Sr. Cleber está me ajudando muito nessa parte. E estou precisando de muita ajuda mesmo. Porque, gente... É complexo. O dia de trabalho já terminou, mas a minha noite de estudo só está para começar. Porque nesse momento eu vou estudar o circuito do sensor de luz pedacinho por pedacinho para tentar encontrar aonde possivelmente está o erro. E o mais complexo é que talvez o erro não esteja em só um lugar. Então isso que é triste. Eu senti isso porque hoje a gente fez vários testes. Só que testes tentando imaginar apenas um erro acontecendo. Então como esses testes acabaram falhando, eu acredito que seja um conjunto de errinhos que esteja acontecendo. E não apenas um isoladamente. O que é muito maluco porque hoje eu comecei a reviver vários momentos e vários ensinamentos que eu aprendi na graduação. E que às vezes quando está lá dentro da sala de aula a gente não liga muito ou a gente quer fazer por fazer mesmo para se dar bem naquela prova especificamente. Mas quando o negócio é na prática parece que é muito mais complexo e também dá muito mais vontade de conseguir entender, fazer e fazer dar certo. Então foi uma surpresa assim porque eu me peguei relembrando de várias aulas hoje. Principalmente as aulas de eletrônica. O que também foi muito legal porque eu comecei a sentir que eu aprendi de verdade sabe na graduação. Porque às vezes rola disso né. Tipo a gente se forma e a gente tem o sentimento de tipo assim Tá, passaram-se cinco anos e eu não aprendi nada. Sendo que na verdade esses conhecimentos eles foram meio que sabe? Se pregando em ti durante esses anos e tu nem percebeu. E isso que está acontecendo comigo hoje eu comecei a lembrar muito da conversa que eu tive com o Thiago Brito na semana passada. Que vocês podem assistir o vídeo da nossa conversa. Eu vou deixar aqui em cima que foi muito interessante. Ele tem uma vivência mais voltada para o software. Mas ele falou que em determinado momento ele tentou se inscrever para um processo seletivo. Para uma empresa que ele queria muito trabalhar. E ele se pegou tendo que estudar algumas coisas que ele também tipo na graduação passou meio batida assim. E foi muito legal que ele conseguiu transformar esses conhecimentos e essas coisinhas que ele percebeu que eram tão importantes na hora de uma entrevista de emprego. E tão importantes no dia a dia de trabalho em um curso. Que eu vou deixar aqui nos comentários o link para o curso. É um curso muito legal, muito completo. Principalmente para quem já sabe programar, mas está querendo realmente começar a trabalhar com isso. Que ele apresenta técnicas muito profissionais. Que todo mundo precisa dar muita atenção. Principalmente quando vai fazer uma entrevista de emprego. Porque é exatamente esses pontos que a galera que está te avaliando vai cobrar, né? Como ele deixou um cupom de desconto para quem é inscrito aqui no canal eu vou deixar tudo aqui nos comentários as informações certinhas, beleza? Ah, eu quero dar uma dica para vocês. De uma coisa que eu uso quando eu vou fazer circuitos eletrônicos. Eu sempre tenho um caderninho pontilhado. Dá para ver? Está focando, menina? Você está focando nas linhas do meu caderno? Esse tipo de folha pontilhada eu gosto muito para fazer circuitos e desenhar os meus circuitos e fazer as minhas continhas. É um material que eu recomendo. Me ajuda muito a desenhar os circuitos certinho. Acho que os estudos ficam mais bonitos e quando fica mais bonito a gente tem mais vontade de estudar, né? Bom, gente, é isso aí. O dia foi bem intenso. Eu vou finalizar por aqui porque eu ainda tenho bastante estudo para fazer essa noite. Porque amanhã as coisas precisam começar a dar mais certo do que hoje. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho e de acompanhar o meu dia de trabalho. Se vocês gostaram deste formato de vídeo, por favor, comentem aqui embaixo falando se gostaram ou se não gostaram. Também não esqueçam de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar com os amigos para que esse canal continue crescendo, não é mesmo? Me ajudem. Então tchau. A gente se vê no próximo vídeo.